Reflexão 16 de novembro, na morte está a imortalidade, certamente no acabar existe renovação, não é verdade? É apenas na morte que algo novo passa a existir, não estou a confortar-vos, isto não é algo que deva ser acreditado ou pensado ou examinado intelectualmente e aceito, porque nesse caso vocês vão transformá-lo em mais um conforto, do mesmo modo que agora acreditam na reencarnação ou na continuidade no além, e assim por diante. Mas a verdade é que aquilo que continua não tem nenhum renascimento, nenhuma renovação, portanto no morrer a cada dia existe renovação, existe um renascimento, isso é a imortalidade. Na morte existe imortalidade, não a morte daquilo que vocês receiam, mas a morte de conclusões prévias, memórias, experiências com as quais você se identifica como seu eu. No morrer do eu, a cada minuto, existe eternidade, existe imortalidade, existe algo a ser experimentado, não a ser especulado ou alvo de preeleções, mas acontece em relação a reencarnação e a todo esse tipo de assunto. Quando vocês deixam de ter medo, porque a cada minuto há um terminar e por consequente uma renovação, então estarão abertos ao desconhecido. A realidade é o desconhecido, a morte também é o desconhecido. Mas dizer que a morte é bonita, dizer que ela é maravilhosa, porque vamos perpetuar no além, e todos esses disparates não é algo real. O que é real é ver a morte tal como ela é, um terminar, um terminar no qual há renovação, um renascimento, não uma continuidade, porque aquilo que continua entra em decadência, e aquilo que tem o poder de se renovar é eterno. Obrigado. 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 Obrigado.